Perdeu o Playboy? Ha 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 Ela já tinha feito antes, então eu falei assim, não tava gravando, idiota Pois é Peraí, eu fui mais rápido aqui Oh, para de tirar o microfone de mim Você acha que você é dona desse podcast? Eu tenho a marinha, né? Eu sempre fico puxando aqui Eu sou eu que fundei esse negócio, quem se quiser Você está demitida? Olá, seja bem-vindo E bem-vinda Ao lado criativo Hoje deu certo, a gente nem combinou Semana passada a gente pulou O lado criativo, por que a gente pulou o lado criativo, Ana? Porque a gente estava de férias A gente estava na praia Você já tirou férias esse ano, por acaso? Eu fiz uma pesquisa no Instagram Ah, fez? Fiz e a maioria do pessoal falou que não Não tirou férias E estava cansado Eu imagino que todo mundo estava muito cansado, eu e a Ana Assim, foi um ano muito bom Isso a gente não pode negar A gente cresceu bastante, ganhou dinheiro Mas, mas As pessoas às vezes se enganam Ou acham que O sucesso vem fácil Cara, a gente atrapalhou Pra caramba Quantas vezes, Ana Você trabalhou Domingo esse ano? Nossa, várias Acho que é melhor falar Quantas vezes você não trabalhou domingo, Ana? Exatamente Quantas vezes eu não E é meio que a nossa rotina Eu nunca deixo de treinar Fazer exercício Me cuidar Mas se eu trabalho aqui até umas 5 e meia A gente começa de manhã cedo Vai até umas 5 e meia Daí eu vou treinar Volto Faço, tenho que fazer em casa Organizo ali, janto E depois umas 8 e meia 9 horas volto E vou até meia noite Trabalhando A louca aí fica até que horas às vezes? Ah, umas 3 da manhã Quando precisa, né? Senão fica até 1 e meia No máximo Isso é maluca Não é maluca E por isso que a gente tirou férias Minha esposa também Quem não sabe Minha esposa é médica Um beijo pra minha esposa também Acho que a gente cansou Por coisas boas Porque a empresa estava crescendo Mas ela cansou Por toda a situação desse ano Ela estava, assim, acho que no limite dela já Então a gente resolveu esquecer de tudo A gente alugou uma casa na praia Viajou E eu acho que é Eu tenho comprometimento com vocês aqui Com certeza Tanto que eu até deixei ela ao vivo gravada Rodou Mas na quarta-feira e quinta Que teve o podcast Eu estava voltando de viagem E eu falei assim Ah, eu preciso dar um tempo Preciso respirar um pouco E isso é importante Pra eu estar saudável aqui Porque senão depois eu fico doente A Ana fica doente E a gente sobe por muito mais tempo Então Que bom que vocês estão aqui Escutando e vendo o podcast Lá do Criativo de Volta Voltamos Talvez a gente vai fazer aí um Acho que um recessinho Entre o Natal e o Novo Porque eu sei que vocês Pelo menos isso é É do nosso canal Desde 2016 Eu vi 2016 Foi assim 17, 18, 19 E 2020 Acho que vai ser igual Chegou o Natal no Novo, Ana? Esse povo aqui Que está escutando Que está me vendo Vocês vão tudo pra praia Não sei se ano vai dar pra ir pra praia Mas O pessoal sobe Então o canal Em dezembro ali Começa de janeiro Fica ali Só escuta os grilhinhos Assim Cri, cri Depois vai voltando Mas pro final de janeiro O pessoal vai voltando a assistir Então provavelmente A gente vai fazer aqui Uma pausinha também De uma semana Duas Entre o Natal e o Novo E depois a gente volta Com energia total Pro próximo ano Então Ana Deixa eu te perguntar aqui Nossa Você está me entendendo A fala Você está muito linda hoje A preparação aqui dela Não Você está muito bonita Porque ela fica uma meia hora Se maquiando antes E o que eu faço Eu vou entrar na frente do espelho E faço assim Ele está mentindo Não fiquei meia hora me maquiando Quanto tempo você ficou? Foi 5 minutos Que era o tempo Que você estava fazendo Negócio com o computador Tá bom Vocês perceberam que a Ana Ela não tem o que de radialista Vocês que estão vendo Pelo YouTube Ela sempre fala E vira a boca Pra fora do microfone Ela adora fazer isso Mas tudo bem Tudo bem Ana, sobre o que a gente vai falar hoje? Conta aqui pra nós A gente vai falar Sobre como que você vai criar O seu engajamento Com seus clientes Na rede social Utilizando o Storytelling Olha só Mas que tema bacana Cuidado quando a gente fala Primeiro da palavra cliente Porque o pessoal pensa assim Ah, cliente é Quem tem loja Pra mim assim Se eu Vocês Que estão me escutando Vocês podem ser no futuro Potenciais clientes Vocês podem vir Na verdade Vocês já são clientes De alguma forma Vocês estão consumindo Um produto meu Que vocês não estão Me dando dinheiro Mas vocês estão dando O tempo de vocês Então pra mim Eu considero isso Já cliente Então se você Tem rede social Se você tem site Tem blog Você pode ter várias formas Aí De clientes E Eu acho que isso é um cenário Que só vai aumentar Você pode concordar Ou discordar de mim Mas eu acho que só vai crescer Cada vez mais Uma coisa No mundo Que é a competição Se a gente pega Um histórico Vamos voltar aí Uns Trinta anos O André tinha quatro aninhos Oh Que bonitinho Era muito bonitinho Era cabeçudinho Assim bem magricelinho Não comia nada Minha avó Queria me dar Biotônico Fontoura E dava escondido Você tomou Não tomou? Tomei Minha avó me dava escondido A minha mãe Que me falou Não precisa E daí eu tomava Biotônico Fontoura Era bem magricelinho Agora bem forte De tanto Biotônico Fontoura Que eu também Mas Vamos voltar Uns trinta anos atrás Eu acho que Se você queria aparecer Então se abriu sua loja Você queria prestar serviço Como é que o pessoal fazia? Elas se colocavam Na lista telefônica Distribui a panfleto E se você quisesse Entrar na TV Para ter uma Abrangência grande Porque assim Nem tinha internet Mas se quiser Queria ter uma Abrangência maior Cara TV Era um canal Que era exclusivo De grandes marcas Ou se tinha aquelas TVs Assim As propagandas locais Mas eram as grandes lojas locais Ou aquelas TVs Menores Assim Que daí tinha aquele Canal da madrugada Lá Que passava as propagandas Ruins Lembra que Vocês se lembram Que o pessoal Intervistar nas lojas Talvez ainda tenha Que a gente não assiste muito mais E daí os caras iam fazer propaganda Nas lojas Assim Ai mostra aqui Que tem Ah tem a blusinha aqui Trinta reais Você lembra? André Eu não era nem nascida Guria Eu era adolescente Quando tinha isso Não precisa ir muito longe Você pega ali Noventa e nove Noventa e oito E a internet Eu acho que é sensacional Porque ela democratizou Isso muito Hoje você tem Google Você tem Facebook Você tem todas as redes sociais Você pode ter site E hoje eu acho que é muito mais fácil Para qualquer pessoa Qualquer pessoa Conseguir Fazer negócio Conseguir criar autoridade Porque pensa Quem era autoridade antigamente? Até no meu assunto aqui Eu falo de apresentação Eu falo De engajamento De storytelling Se eu Vivesse 30 anos atrás Ia ser muito mais difícil Ter a autoridade que eu tenho hoje Essa autoridade Quem me permitiu ter isso Foi a internet Foram vocês que me acompanham Claro Só que ao mesmo tempo Que isso permite Que qualquer pessoa Não qualquer pessoa Mas pessoas competentes Que fazem um bom trabalho Gerem autoridade Consigam fazer negócio Consigam ter a loja Consigam ser um Sei lá Um médico aí Até atender online Como tem hoje Isso permite Que qualquer um entre Então tua competição Vai inflando 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 Cada vez mais Se você pegava ali Em 2000 Que ter um site Gera uma puta vantagem Você pega ali Em 2008 Eu acho que o Instagram Começou Putz Foi um pouco depois Era o Orkut Ainda acho que em 2008 Mas se você pega ali O comecinho no Instagram Que tem um perfil bom no Instagram Começa no YouTube Vamos lá Eu lembro de um cara Que apareceu até no Fantástico Não sei se fosse Era A Guitar Man Alguma coisa assim Ele tinha um canal no YouTube Ele era brasileiro Só que ele fazia o canal em inglês E ele vivia Acho que até nos Estados Unidos E ele apareceu no Fantástico Porque ele fazia uns videozinhos diferentes Porque no começo O YouTube era o que? Vídeo de gatinha De gente A vó brigando com o galo A vó brigando A vó O vídeo da vó brigando com o galo E antes é assim Se você queria ser uma autoridade E você era reconhecido Você lembra que O pessoal ia no programa do Jô Eu vou te confessar uma coisa pra vocês O meu sonho Na época eu falava assim Nossa Quando eu for muito grande Eu vou no Jô Tipo hoje nem tem mais Você aí tá no YouTube Você tem um canal gigante E você é super reconhecido Pode ser Isso acontece Mas eu lembro desse cara Que apareceu no Fantástico Era o The Guitar Man Ele Ele era super reconhecido por isso Porque ele era um dos primeiros E hoje você vai pensar Quem faz coisa diferente no YouTube Cara Tem muita gente Então assim Vou começar meu canal no YouTube Entende? Vai ser muito mais difícil Do que foi pra ele lá em 2008 2009 Então as coisas evoluíram bastante E pra mim Hoje uma das melhores estratégias Uma das melhores maneiras De você conseguir Se destacar É criando uma conexão Com quem tá aí do outro lado Eu sempre falo pra todo mundo Eu falo isso na nossa mentoria de negócio Uma das grandes belezas De você trabalhar na internet Com marketing digital Com o que for É que tem espaço pra todo mundo E tem espaço pra todo mundo Por quê? Eu vou falar aqui Do nosso lugar particularmente Você Pense no que você faz É Falar hoje Sobre apresentação É um assunto que é universal Qualquer um pode falar disso Agora Por que que certas pessoas Seguem o André? Por que que certas pessoas Compram o meu curso E não de outras pessoas Que podem ser mais baratos Ou o que for Porque elas gostam De mim Da maneira como eu falo Dos meus princípios Do que eu acredito Essa que é a grande sacada Por que que alguém vai Por que que você vai Sei lá Fazer Alguma coisa estética Numa pessoa específica Muitas vezes é porque Você tem confiança Naquele profissional Porque você gosta dele E essa confiança É um relacionamento Ela vai sendo criada Ao longo do tempo E esse relacionamento Não acontece À noite pro dia Não é porque se viu ali Uma postagem no Instagram E viu assim Marque sua consulta E fala assim Nossa Me convenceu É mesmo pra mim Esse Marque sua consulta É equivalente Aquele Acontece Às vezes Eu acho isso Uma questão ridícula Passa o motoqueiro Ele dá uma buzinada Pra mulher Daí eu acho que Nossa Me apaixonei Agora sim Essa buzinada Conquistou meu coração Então se você faz isso Não seja babaca Não buzine pra mulher Porque você é babaquice Você acha o que? Que ela achou você lindo Sabe? Que você conquistou ela Não é assim que funciona Então Isso equivale pra mim De rede social Do que for Só ficar fazendo anúncio Nadia ficar buzinando Olha eu aqui Nossa Esse profissional Muito bom Você cria relacionamento E hoje Eu acho que essa é uma grande vantagem Do que tinha antigamente Vou falar assim Eu tinha muita Marca grande Antes As pessoas assim Ah a Coca Ah o Banco Itaú Mas quem que é o Banco Itaú É uma marca Quem que é a Coca É uma marca Algumas marcas grandes Pequenas exceções Assim Que realmente você vê Ah o Steve Jobs Era a Apple E hoje A Apple é a Apple O Steve Jobs Ainda as pessoas se ligam E a vantagem É que as pessoas Não se conectam com marca Elas se conectam com quem? Com quem? Com você Com o teu propósito Com pessoas Com pessoas Pessoas se conectam com pessoas Então tua grande vantagem Hoje De ser um profissional autônomo Ou eu aqui mesmo Tendo uma empresa É que Eu tô na frente dela Eu não preciso ser Uma entidade Um deus ali em cima Não As pessoas se conectam com o André Então eu vou usar da minha imagem Eu vou ter Eu vou usar isso A meu favor Só que pras pessoas Se conectarem comigo Eu preciso ser Como a gente fala Do storytelling Das histórias Um bom protagonista As pessoas precisam saber Quem eu sou Pensa só Eu vou trazer um pouco As histórias aqui As pessoas Não são fãs Dos super-heróis Quem me diz um super-herói Com o qual você se conecta Na bastante Ou os mais super-heroína Super-heroína Com o Homem de Ferro Ah, não que eu me conecto Mas eu gosto dele Por que você gosta dele? Por que eu gosto dele? Porque ele é bonitão Não, brincadeira Ah, porque eu acho Que ele tem toda A história dele Pra quem acompanhou aí Os Avengers E também A saga do Homem de Ferro Ele tem toda uma evolução Então Ele era Acho que ele vinha De uma família rica Ele tinha também já A produção de arma dele E aí com o tempo Ele foi evoluindo Ele começou a se apaixonar Ele gostava mesmo Das pessoas em que ele ajudava Depois que ele virou O Homem de Ferro Então eu me conecto Muito com isso ali Com ele, sabe Da evolução de pessoa Do Homem de Ferro Eu gosto Eu gosto do Capitão América Desse dos filmes Acho que no Gibi Ele nunca foi tão legal Mas o Capitão América É um personagem Que eu gosto bastante Desse dos filmes Porque Falar da evolução Mas ele é um cara Com princípio Então ele Ele nunca deixa Os princípios dele de lado Tanto é que Aquele filme que ele foi Brigou com o Homem de Ferro Tudo porque ele defendia O amigo dele E ele foi até Contra o governo Porque ele acreditava Na verdade dele E isso pra mim É uma coisa muito legal Tanto que Até eu perguntar Pra minha esposa Ah, se fosse pra ser Alguns dos Avengers Qual seria? De a face Se ia ser o Capitão América Certeza Que isso é todo certinho Não sei o que Pra você Se segue os teus princípios E por isso que eu me conecto Com ele Porque Ele tem Ele teve um desenvolvimento Grande ali Contando quem ele era E Se acaba tornando Fãs Se acaba tendo fãs De Assim Personagens que nem são reais E pensa que legal Se você pudesse ter Esse mesmo sentimento De um cliente teu De uma pessoa Que te segue Que ela se tornar Se tornasse teu fã Tua fã E isso acontece comigo É tão legal Você ver pessoas Que me acompanham Que estão sempre nas lives Estão sempre assistindo Que mandam mensagem Que eu tenho fãs de verdade E hoje eu vejo Que eu tenho fãs de verdade Porque Ao longo do tempo Eu fui mostrando Quem eu era Como a Ana Hoje cada vez Mostra quem é Quem é ela Talvez você possa Comente aqui Se você que está vendo No Youtube Mesmo no Se você estava Escutando no podcast Mande sua mensagem Se você é fã da Ana Quantos A Ana Você acha que você tem fãs Ana? Não, não tenho muitos fãs Não Tem cinco Faça comentários assim Hashtag Sou fã da Ana Mas Você acaba se tornando Fã das pessoas Por isso Vai mostrando quem você é Acho que eu ao longo do tempo Fui deixando de lado A marca Fantástica Fábrica Criativa E mostrando cada vez mais A marca André A marca Ana Quem somos nós Como pessoas E eu quero aqui Te dar algumas dicas Hoje De como que você Pode fazer isso Afinal você também Pode ter fãs E esses fãs ao longo do tempo Vão ser Podem se tornar clientes fiéis Vão ser pessoas Que defendem você Defendem tua marca E vão falar bem de você E isso acaba tendo Efeito bola de neve Cada vez você cresce mais E isso vai chegando No ouvido das pessoas Acho isso muito importante Então vamos lá Vamos falar que são Quatro coisas Que eu acho que são Importantes pra você fazer De como que você pode Criar uma conexão maior Com os teus clientes Com as pessoas que Te seguem Redes sociais O que for Vamos lá Então o primeiro A primeira dica aí É pra você Ser o bom protagonista Da sua história Então você se colocar ali De fato Na linha de frente Da sua marca Né É Você tem que ser o protagonista Eu acho que A marca A logo Essa entidade Ela pode existir Sem problema nenhum Você pode ter o nome Da tua empresa Mas quem tem que ser O principal ali Dentro dessa história Tem que ser Você Você como pessoa Claro que às vezes Pode tua empresa ser enorme Eu já comecei Eu tenho um monte de investidor Não quero Se tem outras estratégias Que o pessoal Que o pessoal usa Mas eu acho que a estratégia Pra quem tá começando Quem é pequeno A melhor coisa É você focar Na pessoa Focar no ser humano E não focar Numa logo Você tem que aparecer ali Pensa que a história Ela tem um protagonista E tudo que acontece Dentro dessa história Gira em torno Desse protagonista Você tem lá O Homem de Ferro Você tem o Capitão América Como a gente falou E esse é o teu protagonista E eu acho engraçado Que muitas vezes As pessoas Elas aparecem Na frente da Da história Elas aparecem Na frente da empresa Mas elas Não mostram Quem elas são de verdade Elas criam Um personagem falso ali Pra mim tem uma regra E anotem isso Que é muito importante Pro storytelling E serve muito pra você Na vida Na vida Quanto maior For o conhecimento Que a pessoa tem de você Ou seja Do protagonista Maior vai ser A empatia Que ela gera Maior vai ser a empatia Vou dar um exemplo Dos filmes E eu quero que você Leve isso pra sua vida real A Ana falou que não assistiu O Capitão Marvel Vou assistir Talvez você gostou Da Capitão Marvel Não tem problema nenhum Se gostar do filme Eu não gostei E muita gente não gostou E daí veio o papo Ai Porque ela é protagonista Mulher Hoje a gente Puta Tem tanta chatice Que eu acho que o pessoal Hoje usa isso de muleta Pra um filme mal escrito E eu vendo de forma técnica Eu acho que o filme Foi mal escrito A protagonista Foi mal desenvolvida Você vê que Ao longo do filme inteiro Além de ela ser muito perfeita Ela não tem problema nenhum Tudo que aconteceu com ela Foram culpa de outras pessoas E isso é errado pra mim Porque ninguém é perfeito Desse jeito Todo mundo tem erros Todo mundo comete erros Tem defeitos E muitas vezes Esses defeitos Se você corrigir eles É o que faz você crescer Ela é muito rasa Você não entende muito Do passado dela Você não entende Porque ela tem problema Ali com autoridade Porque ela não respeita Muito a ordem dos outros Ela quer ser rebelde Mas por quê? O que tem isso? E essa rebeldia De que forma atrapalha ela? Ela nunca se mostra ali É até meio tosco No filme dos Avengers Eu acho que é no Não no último Acho que antes Quando ela aparece lá Vou salvar o mundo Ela faz uma pequena Participação no filme E de repente desaparece Eu também achei isso Falei nossa É, falando assim O bom e velho português É meio palha isso, né? É meio palha isso E acho que assim O oposto disso Quem é fã de Star Wars Não precisa nem ter um protagonista Você pode ter um antagonista Que é o vilão da história E como as pessoas se conectam Ele gosta muito dele Que é o Darth Vader Porque as pessoas Eu conheci esse ano Conheci esse ano Nossa, tem que dar um soco Nessa menina aqui Olha, como é que pode? Mas o Darth Vader Por que ele é tão importante Na história? Às vezes tão famoso quanto Às vezes até mais Que o Luke Skywalker Por exemplo Ele tem uma profundidade Muito grande Que foi mostrada Nos filmes Que a gente chama Dos prequels Os filmes que vieram Número 1, 2 e 3 Que vieram antes da saga original Que vieram aí nos anos 2000 Eles mostram Por que ele virou Darth Vader As pessoas na época Não sabiam disso Mas ele Ele era um Jedi Ele era um mocinho Na história E ao longo do tempo Ele foi se apaixonando Pela Padme lá Que era uma menina Importante Dentro do filme Ela engravidou E no último filme Ali no terceiro Dessa saga Da saga Que inicia tudo Ele tem Ele fica Ele tem a visão De que a mulher dele Vai morrer Na hora do nascimento Dos filhos Vem um cara Do lado escuro Da força Fala que ele pode Dar o poder suficiente Para salvar a mulher dele Que na verdade Não Isso não ia acontecer Mas ele corrompe O Anakin Skywalker Na época Ele acaba virando Darth Vader Por que? Porque ele acha Que ele vai conseguir Salvar a esposa dele A esposa acaba morrendo Ele acha Que os filhos dele Morrem também Mentem para ele Ele acha que os filhos dele Morrem também Quando a mulher Está dando à luz E essa frustração Tão grande Traz um ódio Tão grande para ele Ele acaba Se corrompendo Indo para o lado Escuro da força Se torna o Darth Vader Mas tem toda uma motivação Eu vejo muito vilão Assim Ah Eu quero dominar o mundo Ah E tem o Thanos também O Thanos é um vilão Que muita gente Dava razão para ele Por que? Porque tem uma profundidade Quanto maior o conhecimento Maior a empatia Ao ponto das pessoas Terem empatia com o vilão Falei Inclusive Tem um seriado Até que eu falei para o André Na Amazon Prime Que estreou agora Que é Utopia E eu não posso Aí contar a história Porque eu vou dar spoiler Para o André Porque ele ainda não viu Mas é Para quem está vendo É Mas assistam É realmente O desenvolvimento Do vilão Da história E ele tem um propósito Que no último capítulo Quando você entende Você fala Gente Isso faz total sentido E tem um motivo E tem gente Que concorda com ele E está tudo bem Então eu achei muito legal Essa história Que é que nem o André falou Não tem um vilão De Ah eu quero matar Toda a humanidade Porque eu quero dominar O mundo Não Ele tem uma razão Muito forte Ele tem um propósito E eu achei isso Muito bacana E a gente vê Que os seriados Eles estão mudando mesmo Para esse movimento Para as pessoas Terem um propósito Muito bem Construído Desenvolvido É que você não fica Muito simplista Nena Fica muito raso Fica muito raso E eu quero trazer Essa mesma lição Para você Quando você está falando Do teu negócio Você virou Você trabalha com estética Qual que é a razão Qual que é a razão Por isso Primeiro que não pode ser Nem muito genérico Que nem é o vilão Eu quero dominar o mundo Da mesma maneira Quantas startups Você não via Eu lembro que até vi Um seriado uma vez Que é o Silicon Valley É ótimo o seriado É muito legal E ele tirava sarro Era uma Ali uma crítica Talvez as startups Que ele mostrou Uma hora lá Tinha uma competição De startup Daí todo o CEO Da startup chegava É porque a gente Quer deixar fazer Do mundo um lugar melhor É que nem a As mis Lembra Que tinha o concurso Que era a pergunta Como é que era O que você quer fazer Para ajudar o mundo Quero acabar com a Quero paz mundial E acabar com a fome É isso Então assim Por que você tem O seu negócio hoje Por que você está Compartilhando conhecimento Na internet Por que você Tem esse profissional Tem algum motivo Acho que você tem Deixar claro Isso para as pessoas Isso é super importante Porque é nesse propósito Que as pessoas Vão se conectar Se você é muito genérico Quero ajudar o mundo Ai porque a gente Quer acelerar Nossa acelerar É o verbo Que eu tenho raiva Hoje em dia Ai acelerar Seu negócio Vamos acelerar Sua carreira O que é acelerar A carreira Entendeu O que é isso Qual é o teu propósito Então assim Seja honesto Não seja genérico É meio que uma coisa Meio psicológica Você vai fazer Meio filosófica Você vai ter que fazer Uma análise Mas seja específico Como o Thanos Como o Darth Vader Tinha razões específicas Para se tornar vilão Qual a tua razão específica De estar criando conteúdo Deixa isso claro Para a tua audiência Porque esse vai ser O primeiro ponto De conexão E claro Falar dos teus princípios As coisas que você acredita Eu falei do Capital América Ele tem os princípios dele Você vai ter os princípios Também como Como profissional Tem uma aluna nossa Do nosso curso De histórias fantásticas Que lá dentro Eles falam de harmonização Orofacial Ela é dentista Trabalha com estética De face E lá eles acreditam muito Não só na estética em si Ou porque Ai porque eu quero deixar As mulheres mais bonitas Mas sim um tratamento Eles falam de um Envelhecimento saudável De você não parecer Fake Vai parecer um boneco Uma boneca de silicone Que fica tudo Não Isso vai parecer natural De cuidar bem na sua pele Que você pode envelhecer Envelhecer bem Que não é só um tratamento Para ficar uma cara de plástico E isso é uma coisa Que elas acreditam Não é todo mundo Que acredita nisso É muito mais que só o estético Que só a beleza E elas deixam claro Lá dentro Então eu acho isso Muito importante É só antes De a gente passar Para o segundo ponto Eu queria só fazer Uma observação Para que vocês comecem A reparar Que grandes marcas Estão fazendo também Essa estratégia De personificação De ter um propósito Por exemplo A Nubank Se você entra ali Na rede social Da Nubank Ela tem a marca Instituição Mas eles sempre Personificam a pessoa Com que está falando Com você Outra empresa grande Que fez isso também É a Magazine Luiza Você tem a Magalu Hoje Você não fala direto Com a empresa Então eles sempre Estão personificando E eles estão entrando Nessa tendência também Então comece A treinar o seu olhar Para você Começar a perceber O que grandes empresas Estão fazendo E você também Aproveitar Essas tendências Do mercado Muito bem Segundo ponto André É vamos lá É para eu falar Segundo ponto É você Seja humano Oi Seja humano Mas eu sou humano Não seja um robô E ser humano Para mim Eu acho que é A mesma coisa Que eu falei Da Capita Marvel De ela ser perfeita Demais De ela não ter falhas De ela ser Essa super heroína Intocável É chato isso É chato Porque eu não Eu não me enxergo ali Ninguém é desse jeito Eu vejo muitas vezes Ana Qual é a rede social Que eu menos gosto LinkedIn E por que eu menos gosto Do LinkedIn Porque todo mundo lá É perfeito Sempre tem uma historinha Sempre tem um baba ovo Lá Que conta E sempre tem uma emoção Todo mundo vai chorar O pessoal fala Da palestrinha Herbalife Desculpa aí Se você vem em Herbalife Ou se você gosta de Herbalife Isso é o que o pessoal chama Mas a tal da palestrinha Herbalife É o que? É o motivacional É o triste Tem que chorar Não tem problema nenhum com isso Mas é que muitas histórias Lá dentro Você olha e fala assim Cara, isso é mentira Isso não aconteceu Sabe qual é o equivalente? Quando você estava na sétima série Que daí você estava na sétima série Chegava uma criança Não, meu primo tem um Playstation 6 Não é verdade lá Mas não é aqui Lá nos Estados Unidos Isso é que não tem no Brasil É a coisa que você sabe Que é mentira Que ela está falando E ele quer que você acredite nisso E para mim Você ser perfeito Não é só falar Aí você vê em entrevista de emprego Assim Qual que é o seu maior defeito? É que eu sou muito humilde Eu sou muito perfeccionista Eu foco demais no trabalho Gente Se todo mundo tem problemas Se todo mundo já errou Já fez caca Já fez cagada E Eu acho que as pessoas Podem aprender muito Com os teus erros Até porque isso é ótimo Você está encurtando o caminho deles Você está falando assim Gente, eu errei aqui Essa foi uma época da minha vida Eu fiz um puta estrago Mas eu aprendi com isso O que eu aprendi? Aprendi A, B, C e D Esses aprendizados são Assim De ouro para a tua audiência Para quem te segue O que você deveria Ou não deveria fazer E muitas vezes As pessoas acham Que você Mostrar as coisas Que você errou É se mostrar fraco E não Isso é só você se mostrar Humano Eu falo que esse é O complexo do super-homem Conta a história do super-homem Que eu já te falei várias vezes Qual que é a história Do complexo do super-homem? O pessoal adora ouvir sua voz O complexo do super-homem Era que na época Dos quadrinhos Começou a parar de vender Porque ele era perfeito demais Não tinha nada Que derrotasse ele Ele era invencível E aí eles inventaram a criptonita Porque aí tinha Tinha um Não antagonista Mas ele tinha alguma coisa Que derrotasse ele de fato E aí os quadrinhos Então começaram A se recuperar A se reerguer e vender E eu acho muito legal Dar um exemplo aqui Prático disso Que eu estava vendo Uma live De uma colega nossa Que é a Júlia Mendonça Ela fala sobre finanças E ela estava conversando Com a Bettina A Bettina da Empíricos Da Empíricos Da Empíricos A Bettina da Empíricos E ela estava contando A história dela De quando ela não entendia Nada de finanças E ela gastava Absurdamente No cheque especial Ela teve uma dívida De não sei quantos mil Assim era muito Muitos mil Vários milzes Muitos milzes Milzes reais E aí ela ficou Dois anos Para conseguir pagar Todas as dívidas Ela se descobriu Nesse movimento Em que ela gostava Realmente mexer com finanças E hoje ela é uma Das grandes influenciadoras Nessa área De financeiro Então eu achei muito legal Ela mostrar essa fraqueza Porque Pensa Quantas pessoas Também não estão Nessa situação E se enxergam E falam Nossa se a Júlia conseguiu Com todos os problemas Que ela tinha na vida Que ela não tinha De educação financeira Eu também consigo Então isso aproxima demais É porque o pessoal Às vezes vai pensar Nossa não posso falar isso Para uma audiência Que o pessoal vai achar o que Por que eu vou escutar De alguém Que antes não sabia lidar Com o dinheiro Tem gente que vai querer Passar a impressão Não gente Eu já nasci Com uma calculadora na mão E desde os meus três anos Eu já estava Colocando o tesouro No tesouro selic Entendeu Eu estava lá Até a minha primeira palavra Foi CDB Não Isso não existe Só que você quer Passar essa imagem perfeita Porque você tem medo De se abrir A gente tem medo 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 principalmente De ser julgado Da pessoa estar falando Assim Ai Mas agora Estava falando de financeiro Mas não sabia Investir um real Ali no passado Gente está tudo bem Todo mundo é ser humano E a gente Graças a Deus Evolui nessa vida Exatamente Você não pode ter medo disso Se existe uma coisa Na sua vida Que você deve ter medo É de palhaço E do it Ainda Pelo amor de Deus Cara Eu tenho medo Eu odeio palhaço Eu devo falar assim Não é que eu tenho medo de palhaço Eu odeio palhaço Como é que você vai confiar Em uma pessoa Que coloca uma maquiagem na cara Está sempre sorrindo Independente da situação Porque Você já pensou Se você sorrisse Em qualquer situação Ana Falar assim Nossa Tem um acidente de carro Muito feio Maluco Então assim Palhaço É uma coisa Que me deixa com medo Mas é isso Seja mais humano Que você vai ter Uma conexão maior E você vai começar A perceber isso Nas pessoas que te seguem Terceira dica Que você pode dar Para as pessoas É o que? É você Mostrar então Para a sua audiência Quem é o seu antagonista E antagonista Na hora que a gente fala É isso As pessoas geralmente Pensam lá no Darth Vader Falam Nossa Tem que ter um vilão Da história Personificado E não é sempre assim Por exemplo Meu antagonista Da minha história Até o André comentou ontem É a desorganização Pode contar Então como é que você Vendeu Como é que você Venceu a menina Meu antagonista É a desorganização E é isso Estou lutando contra ele Você está lutando Ainda contra Não Eu tenho E eu sempre falo isso Também nas redes sociais Não sei se você já ouviu Mas eu tenho muito problema Com a desorganização E foco Isso é uma coisa Que eu estou lutando Estou trabalhando E está tudo bem Eu mostrar isso Para as pessoas Porque eu sei Que grande maioria Também tem esse problema Não sei se é Uma mania De librianos Talvez seja Talvez não Porque meu pai Também é libriano Ele tem esse problema A cunhada do André Também tem esse problema Mas assim Você mostrar as suas fraquezas E que você está lutando Contra isso Você está evoluindo E agora eu te pergunto André Quem que é o seu antagonista? O meu antagonismo? O meu Olha Eu vou te falar O meu antagonismo Não sei se talvez As pessoas Já sabem disso Mas eu sou uma pessoa Como é que eu posso dizer? Eu não vou falar tímido Eu não sou tímido Eu sou introspectivo Eu sou um pouco antissocial Às vezes Eu sou na minha Eu sou introvertido E é engraçado Que as pessoas falam Que os introvertidos São ótimos comunicadores Talvez Aí é um bom exemplo Mas para mim é muito fácil Falar na frente da câmera Falar na frente das pessoas Eu não tenho problema nenhum Mas eu lembro que às vezes Dá uma palestra grande Tinha muita gente Acaba a palestra Eu normalmente volto Para o meu casulo Volto e fico ali no meu canto Converso um pouco com as pessoas Eu não sou aquela pessoa Que chega na festa Aí galera Chama atenção para todo mundo E para mim Foi muito difícil Quando fui gravar Meu primeiro vídeo No YouTube Porque era de certa forma Uma exposição Eu ia ter contato Com várias pessoas ali Mas foi bem de boa Foi bem tranquilo Passar por isso Foi ter começado Mas é Esse medo às vezes Do julgamento Hoje em tem Normal Se você é humano Cara Isso vai acontecer Com qualquer pessoa Porque de Ah pode alguém Ir lá e te xingar De falar alguma coisa Que não gostou Do que você fez Você faz isso Do fundo do teu coração Às vezes quer ajudar os outros Você vai ter Um monte de babaca Por aí Mas isso é uma coisa Que você vai lidando Ao longo do tempo Mas eu tinha dificuldade Às vezes de lidar Com essa ideia De que alguém Não gosta de você De que não gosta Do que você faz Mas ao longo do tempo Você vai percebendo Que isso não agrada Todo mundo E ok Não tem problema com isso E é legal Que você falou Da história da Júlia Porque ela mostrou Quem foi a antagonista Da história dela Que era ela mesma Que ela não teve Educação financeira Ela não era culpando ninguém E eu acho que isso Deixa a tua história Muito mais interessante Porque nenhuma história É boa o tempo todo Nenhuma história Começa bem Continua bem E acaba bem A história é só interessante Porque tem um conflito E esse conflito Normalmente é gerado Pelo antagonismo O antagonismo não precisa ser Só uma pessoa Pode ser uma situação Pode ser Uma coisa interna Tua Uma dificuldade Um bloqueio teu Como é que você superou Esse bloqueio Então se você Trabalha com Sei lá Curso de oratória Eu imagino que você Não foi sempre um bom orador E muitas vezes as pessoas São boas oradoras hoje Talvez elas Fizeram alguma coisa Na vida delas Porque elas tinham uma trava E você falar dessa tua trava É muito importante Falar desse antagonismo Uma coisa que Na tua adolescência inteira Você foi uma pessoa tímida E como isso foi ruim pra você E as pessoas que estão Passando por essa situação Vão se conectar E vão querer saber mais E estar ali junto Do teu lado Engatando agora Já pra quarta dica Eu quero te fazer Uma pergunta então Já que você Comentou pra gente Essa tua Introspecção aí Que você é uma pessoa Introvertida Hoje eu vejo que você Melhorou bastante nisso André Eu acho que você Já era Você era muito pior Sinceramente E hoje você tem Muito mais contato Assim pra você É muito mais fácil Então conta pra gente aqui Como que você Superou isso E como que você Chegou até aqui Como que você Viu essa melhora Olha Mas você não falou O quarto passo O quarto é Falar a verdade Falar a verdade Falar sempre a verdade Eu acho que Muitas vezes As pessoas vão Inventar uma história Que é mais bonita Que a realidade Porque Existe até nos filmes Você vê lá Baseado em fatos reais Eu vi até um meme Esses dias na internet Que era assim O personagem No cinema E daí tá o Brad Pitt Sei lá Alguma coisa ali Que contrataram o ator E a pessoa da vida real Que o cara bem mais feio Ou a mulher bem mais feia Porque a gente quer Às vezes esse escape Você quer essa história Que a vida real Às vezes as pessoas falam Que não tem tanta graça Então eles aumentam Tem até uma história De uma mulher aí Que é brasileira Que ela dá aula Numa faculdade em Franca E que ela mentiu Que ela tinha a faculdade Ela tinha o diploma Formado em Harvard Porque se você falar Que você é formado em Harvard É muito melhor Do que você ser formado Sei lá Em Anguera ali É mas é verdade É muito mais interessante A gente tem que se exercer Se o pessoal fala Descomplexo de vira-lata Porque o que é de fora É melhor Mas pô Se eu falasse Que sou formado em Harvard Meu Deus E eu podia mentir Falar Ah não Me formei em Harvard Não O que eu conto As histórias que eu conto Que eu falo aqui É tudo verdade Porque se alguém Algum dia descobrir Que você mentiu Qualquer coisa ali Que você aumentou Eu acho que Claro Primeiro Se você mentiu Por exemplo Num currículo Isso é crime Ah eu falo inglês Eu não sei o que Mas se alguém Viu que você mentiu Alguma coisa Na tua história Ou assim Não gente Porque aqui na minha empresa Todos os funcionários São super bem tratados Aconteceu com um cara Que eu te mostrei esses dias Não todo mundo é super legal Nossa como ele é legal Daí vazou Que o cara na verdade Ele era meio escroto As pessoas trabalhavam um monte lá Ele era meio autoritário Com os funcionários Mas o que ele falava Na frente das câmeras Era diferente E poxa Imagina quantos fãs O cara tinha Que descobriram isso Falaram assim Nossa que pessoa babaca Que mentiroso E pensa você Com um amigo teu Se um amigo teu mentiu pra você Você vai acreditar nele de volta? Se você descobrir Que teu namorado Mentiu pra você Você vai acreditar nele de novo? Não vai acreditar nele de volta Então acho que isso vale Pra você que tem tua empresa Você que tem teus clientes Você não pode ter Essa relação quebrada Por uma mentira Por uma quebra de confiança E até eu tava Tava lendo um livro Acho que foi no livro Do Tony Robbins Que eu li isso Que a gente tem três Quando a gente fala Se comunica Tem três tipos de linguagem E 70% da nossa Linguagem é corporal Então na hora Que você tá contando Uma mentira Não sei se você percebe A pessoa começa a dar sinais De desconforto E é muito engraçado Que o ser humano Ele tem um sexto sentido Então quando você começa A falar alguma coisa Que não é verdade O pessoal A tua audiência Começa a perceber Então é Como a André falou É muito importante isso Porque Se alguém Por acaso Descobrir algum dia Que você falou alguma mentira Vai ser muito difícil Alguém confiar em você de volta Isso aí Então só pra fechar O nosso podcast de hoje Vou contar então Como é que é a verdade Como é que eu superei isso Primeira coisa pra mim Assim Essa Esse medo de julgamento De De colocar vídeo De aparecer em rede social Sei que as pessoas vão gostar Não vão gostar Eu acho que foi um processo Quanto mais eu fazia Mais fácil ficava Então não vou mentir Que Tem uma pílula mágica Que muda da noite pro dia Mas tem um livro Que é Desculpa YouTube Por favor Não tire a monetização Desse vídeo Não me tire o dinheiro Mas é A sutil arte de ligar o foda-se Que é isso Eu acho Eu acho que em inglês É Não sei Of not giving a fuck Ou something Mas eu não lembro agora O nome em inglês direito Mas é bem legal E assim Às vezes você tem que É isso É tacar o foda-se mesmo Dane-se o que o pessoal acha Eu vou fazer isso Da melhor maneira possível Vai ter gente que não vai gostar E foca ali na câmera Você tá falando com uma pessoa Por isso que a gente fala De construir um avatar Tudo Não fica pensando Dos milhares de pessoas Que vão assistir esse vídeo Sabe Porque se você Ficar pensando muito nisso Você trava E não faz Tem gente que tem vergonha Que não se gosta E eu vou te falar Tinha vezes que eu Tinha raiva de mim mesmo É muito ruim isso Mas eu gravava E eu Às vezes eu errava E parece que Quando eu tava editando Eu me via como outra pessoa Era o editor E daí tinha o André Que gravou Então assim Cara Puta que saco O André gravou Errou de novo Mas que mania Olha a cara de bobo Que eu tô Essa cara de sonso Às vezes começa a ter raiva De você mesmo E eu acho que é um processo Às vezes de você Não se cobrar tanto A Ana sabe Eu me cobro muito Eu me cobro muito Às vezes de olhar E às vezes eu preciso Da validação das pessoas De falar assim Não, mas foi bom Porque eu olho Eu falo Não foi bom Eu podia ter feito melhor É muito ruim É muito ruim esse sentimento De você achar Que você poderia ter feito melhor E não porque você Fez sem Sem o amor Por aquilo Porque você fez De qualquer jeito Não É porque eu sempre acho Que eu tenho que melhorar Que eu tenho que entregar Meu melhor E essa cobrança Às vezes É uma coisa Ser meio doentio Porque você Nunca vai estar pronto Você vai estar Sempre querendo mudar Entregar diferente Isso é péssimo Pra tua empresa Porque senão Você nunca coloca Pra rodar Aí você vai começar A olhar pros outros E falar assim Ai, puta Que raiva Ele funcionou Ele funcionou Porque ele pôs pra rodar Às vezes fica Tanto nessa Sabe Nesse redemoinho De querer fazer As coisas perfeitas Que você nunca entrega Então pra mim Hoje É algo que eu O pessoal fala Que é melhor o feito Que o não feito O feito Do que o não feito E perfeito Não lembro a frase Mas eu falo assim Que o ótimo É inimigo do bom É isso Você vai pôr pra rodar Você fez o teu melhor Naquele momento E daqui um mês Dois meses Três meses Você vai ver Agora eu mudei E eu posso ir melhorando Aqui Posso melhorar ali Mas eu acho que Aceite como você é agora Você não é perfeito Você tá entregando O teu melhor E eu acho que isso É o suficiente Entregar o teu melhor Eu até falei Eu não tenho filho ainda Mas eu falei Cara, o dia que tiver filho Eu vou falar pra ele Faça o teu melhor Que se você conseguiu Não conseguiu Perdeu Ganhou Não importa Mas se você fez o teu melhor Você vai pôr a cabeça No teu travesseiro E você vai Tá de bem com você mesmo Porque você sabe Quando você não entrega O teu melhor Você sabe Quando você tá enrolando Quando você tá Enganando teus clientes É uma coisa muito ruim Mas hoje eu tenho Muito orgulho Dos cursos Que eu tenho Das nossas mentorias Dos meus alunos Porque eu sei Que naquele momento Eu tô entregando O meu melhor pra eles E isso faz eu dormir Tranquilo Todas as notas E com essa palavra Com esse coraçãozinho Aqui Nós vamos encerrar Nosso episódio Do podcast criativo Do lado criativo Que eu acho que Esse episódio aqui Foi o mais longo Até hoje Mas é que teve Bastante coisa legal Foi bastante Profundo Foi bem profundo Espero que vocês Tenham gostado E como sempre Obrigado por escutar Obrigado por escutar